Bom, eu sou diretor do CIPFAN, que foi uma entidade criada em 1991, 1990, né, pra ser sincero. E no começo era uma coisa assim mais, só de recortes de jornais, de coleta de informações, troca de dados com grupos existentes no Brasil. Só que aí, a partir do momento que eu conheci o Albert, né, numa palestra que ele sempre realizava em Belo Horizonte, aí a coisa ganhou um corpo que eu passei a ir a campo, a pesquisar, né. E o CIPFAN, ele se tornou uma referência mundial na ufologia. Nós temos trabalhos hoje do CIPFAN em vários livros, revistas, jornais, espalhados por o mundo inteiro. E a gente publicou, quando surgiu o CIPFAN, um informatista chamado UFO News, que na época ele era feito em xerox, com a capa colorida. Era a nossa internet da época, né, porque não existia internet. O Edson tá aqui, ele tinha o grupo dele, tinha o SupSawa, né, que era um informativo também. Quase todos os grupos ufológicos tinham o informativo, que era a forma que nós tínhamos de fazer um intercâmbio de informações. E o UFO News, ele chegou a um ponto de a gente receber uma carta da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, pedindo exemplares que fosse enviado pra lá, né. Então, assim, pra mostrar como lá fora eles estavam observando, mesmo sem fora internet. Não existia internet nessa época. Pra você ver aqui, ó, 92. Então, pra você ver aqui, as nossas pesquisas, elas são observadas, né. Por isso que há o caráter de sempre fazer uma coisa de boa qualidade. Bom, o que a gente faz? Nós realizamos diversas atividades de pesquisa ufológica. Nós vamos a campo, nós fazemos vigílias, nós analisamos materiais. Aqui algumas imagens, o Aloysio ali, na região de Abuticatubas, entrevistando o Albert aqui numa última pesquisa que a gente fez em Baldin, com a Rosana, que ficou debaixo de uma árvore, ela e a tia dela, com um objeto por mais de três horas, tentando, né, talvez abduzir ou sequestrar, né. E aqui embaixo é o Aloysio, fazendo uma atividade de pesquisa em Tabuleiro, uma região de grande incidência. Na época aqui, o Aloysio tá com um laptop, né, nem falava notebook, que foi um dos primeiros grupos a ter acesso à internet no Brasil. O primeiro site de ufologia no Brasil é do Cipfane. Isso, inclusive, tá até registrado no livro Curiosidades. Aqui algumas imagens, né, da gente em campo, ali na Serra do Cipó, eu ali aqui em Lafayette, quando a gente foi lá coletar umas amostras de um animal que foi morto. Aqui embaixo, em Baldin, aqui o Albert, a gente coletando informações na área rural também de Vargem Grande. Bom, eu vou pular aqui, porque isso aqui é uma apresentação sobre o meu trabalho, né, que eu sou editor da revista Alvo em Pesquisa, eu sou jornalista também, eu trabalho na área de comunicação visual, e em 2005 eu lancei o CD-ROM Os Invasores, que é uma compilação de todo o trabalho feito pelo grupo até 2014, até 2005, né, e mais um apanhado de documentos que nunca tinham sido publicados. Inclusive, o que o Alvo citou, do caso da Hermínia Bianca, né, que é um documento que a gente xerocou, digitalizou e colocou nesse CD-ROM. É um material muito amplo, pra quem gosta de ufologia, depois entra no site lá da revista, ele tá lá à disposição. Aqui, algumas edições, a edição número 1, né, da Alvo em Pesquisa, a número 2, que, na minha opinião, é uma das mais emblemáticas pelo conteúdo dela, né, sobre o pânico na zona rural, a edição número 9, nós já estamos produzindo a edição número 14, que tá só esperando acabar esse evento, que vai entrar esse evento aqui na próxima edição, né, os bastidores aqui, e agora eu vou entrar rapidamente no tema que é laboratório extraterrestre. Uma pergunta, né, será que a Terra, pra esses seres, o Alvo aqui já fez uma pequena explanação, mais ou menos dentro desse tema, né, será que nós, pra esses seres, somos vistos como cobaias? Será que a Terra é um laboratório? Bom, então, eu vou tentar aqui, é, mostrar a minha interpretação como pesquisador, daquilo que eu realmente fui a campo, conversei com as pessoas, né, qual que é a minha percepção sobre esse tema. Pra começar, desde quando esses seres os visitam? Então, assim, se a gente for imaginar que a Terra é um laboratório, então será que desde quando que esses seres estão aqui? Será que eles estão aqui desde quando surgiram as primeiras formas de vida, no período cambiano, há 450 milhões de anos atrás? Ou eles vieram somente quando a nossa raça, ela passou a surgir há mais de 200 mil anos? Será que esses seres, ou várias raças, estão observando a Terra desde os primórdios? Ou é uma visita mais recente? Então, o que nós temos? Nós temos alguns, alguns não, né, nós temos milhares de evidências em registros históricos mostrando fenômenos, que naquela época não eram naturais. Então, por exemplo, aqui nós temos uma cópia das Crônicas de Nuremberg, editada em 1493, ou seja, no século XV, que eles descrevem a observação de um objeto com chamas, sob o reinado de Henrique IV, da Alemanha. Ou seja, esses tipos de evidências, esses registros, existem aos milhares, né, dentro da literatura ufológica, mostrando que essas observações de fenômenos desconhecidos já ocorrem desde quando os homens começaram a registrar. o Maurício fez aqui uma excelente palestra sobre pinturas ou peças, né, que mostrou ali alguns símbolos. É difícil da gente falar que talvez um círculo ali representasse uma nave, né, porque isso seria extrapolar, mas será que a partir do momento que o homem começou a registrar em jornais, né, eles passaram a descrever esses fenômenos estranhos. Pode ser também que o homem primitivo, às vezes, observasse alguma coisa no céu, fosse lá e fizesse um desenho, mas não existia escrita, não tinha como eles fazerem uma conexão que aquele círculo seria uma nave. Aqui, ali era um registro de bolas que foram vistas no céu e que parecia que elas estavam brigando entre si. Então, assim, apesar de todo o sensacionalismo criado em torno dos aliens no passado, muitas evidências realmente demonstram que nós, os seres humanos, já estamos sendo observados por inteligências fora da Terra, e há muito tempo. Aqui nós temos as pinturas dos aborígenes australianos, dos deuses deles, os vandijans, né, que eles falam que vieram do céu para trazer a sabedoria. E note que essas pinturas, elas mostram seres que realmente parecem que são seres diferentes. Então, lá na Austrália, essas pinturas são muito comuns nessa região desses seres. E até interessante é que o bumerangue, né, que é um artefato aborígeno australiano, a tecnologia da criação do bumerangue é uma coisa assim, que até hoje muitos físicos tentam imaginar como é que seres primitivos, igual aos aborígenes, conseguiram criar um bumerangue. Aquela tecnologia de jogar ele, ele fazer aquilo e voltar, né. Porque se você lança uma flecha, ela cai no mato e acabou. O bumerangue não, ele joga, se ele não acertar a ave, ele volta praticamente nas mãos do caçador. Ou seja, uma tecnologia assim, muito avançada para a época que foi criada. Mas é lógico que isso aqui é só atitude de curiosidade, tá gente? Estou dizendo que o bumerangue desceu a nave e falou, toma aqui um artefato para vocês copiarem. Mas é interessante. Então é o seguinte, será que a Terra é um planeta laboratório para esses seres ou essas raças, né? Bom, então vamos lá. Partindo da ideia que nós, os seres humanos, nós já estamos levando sondas, aparelhos para outros planetas, mesmo com a nossa limitada tecnologia, por que que seres mais evoluídos do que nós, talvez milhares de anos à nossa frente, não estejam fazendo o mesmo? Se nós, os seres humanos, com toda a nossa capacidade, com toda a nossa limitação tecnológica, nós já temos sondas vasculhando outros planetas. Tá aí, é uma prova de que, para entender o fenômeno 9, eu sempre falo, nós temos que observar o nosso próprio desenvolvimento tecnológico. Aí eu falo aqui, né, que não é devaneio pensar que isso já esteja ocorrendo aqui, com seres mais evoluídos, vindo de outros planetas ou dimensões. Mas essa parte de dimensões é uma coisa que eu nem entro muito no mérito, porque é uma coisa que extrapola os nossos conhecimentos, né? Mas que a física, a ciência, admite que é plausível. Bom, só para ilustrar, eu peguei essa reportagem há pouco tempo, fala para você que interessante. Missões para Marte, porque três países chegarão ao planeta vermelho quase ao mesmo tempo. Então, para explicar aquilo que o Alvante falou, notem que nós estamos no planeta Terra, mas tem três nações distintas, que seria a China, Estados Unidos e, se não me engano, o Emirados Árabes, lançando ao mesmo tempo sondas para Marte. Ou seja, três países diferentes se lançando equipamentos para Marte. Então, vamos fazer um teste de imaginação que Marte fosse habitada. Então, aparecia lá um rover, aí o habitante do planeta vai falar assim, poxa, de onde que veio isso? Ah, eu vim lá da Arábia Saudita. O outro, eu vim da China, eu vim dos Estados Unidos. Então, naquele planeta, eles estão recebendo a visita, vamos colocar, de três raças diferentes. diferentes. Então, o paralelo é o seguinte, nós também podemos estar sofrendo a mesma coisa. A Terra pode estar sendo visitada como aqui, às vezes tem um G1 lá no Plano de Deus, assim, missões para a Terra, porque três países estão interessados em conhecer ao mesmo tempo, provando que é um paralelo que eu estou fazendo. A Voyage 1, por exemplo, é uma ação espacial norte-americana que foi lançada em 77 e ela já saiu fora do sistema solar. Ela já atingiu 17 bilhões de quilômetros de distância e até hoje ela ainda mantém comunicação com a Terra. A Voyage 1 é o mais distante objeto feito pelo homem a partir da Terra viajando fora do sistema solar. Ou seja, nós já estamos vasculhando o espaço. Nós, com a nossa limitada tecnologia, nós estamos fazendo isso, nós estamos vasculhando o espaço. Mas em que sentido? Isso pesquisa. Nós não lançamos uma sonda dessa com discos de ouro feitas, elaborados por Carl Seiga, com desenhos de um homem e de uma mulher mostrando a localização da nossa galáxia, do nosso planeta, dentro do nosso sistema solar. À toa, há um objetivo. Então é o seguinte, toda nave que realmente vem até aqui do planeta Terra, ela tem que ter um objetivo. a NASA não iria lançar uma sonda dessa que custou bilhões simplesmente por lá, vamos jogar isso aí para o espaço e ver o que vai dar. Não, tem um objetivo. Ela fotografou os planetas, ela coletou amostras que foram importantes para o entendimento da composição de alguns planetas, das suas atmosferas. Ou seja, ela já somou 44 anos de operação. Então, eu acredito no seguinte, para entender o fenômeno óbvio, temos que apenas observar nossa própria evolução. Seremos os alienígenas em breve pousando em outros planetas. Nós, daqui a pouco, nós seremos alienígenas. E aí a gente pensa assim, entrando um pouquinho naquilo que o Albert falou, o que levaria essas naves extremamente avançadas a romper essas distâncias interestelares para chegar aqui e tomando o termo do Albert, da carreira em lavradores, deixando muito desses com sequelas físicas ou mesmo os danos psicológicos. Eu sempre falo o seguinte, uma coisa é quando a gente tem contato com o fenômeno através de leitura, de livros. Outra coisa é quando você vai a campo, igual eu e o Albert, nós vamos constantemente e você tem ali acesso às pessoas que viram e que sofreram essa sequela psicológica de estar frente a frente com o fenômeno que é desconhecido. Aí você pensa assim, poxa, mas qual que é o objetivo disso? Será que é por mero curiosidade ou tem ali embutido nisso um objetivo? Aqui eu falo, só quem já rodou centenas de quilômetros por estados empoeirados entrevistando pessoas simples que mal sabem ler, pessoas extremamente simples, porque na realidade a gente já faz pesquisas desde o início da década de 90 e em muitas dessas localidades não tinha luz elétrica, não tinha acesso, então assim, é uma coisa até que eu acho interessante, que até publiquei o efeito parabólica que eu apelidei assim, que quando a gente chegava em tabuleiro no Aldacerra, a gente tinha aquelas casinhas lá embaixo pequenininhas assim, as parabólicas eram maiores que as casinhas, sabe? Ela é até engraçada assim, porque as parabólicas grandonas, né? Então, quando as parabólicas chegaram na área rural, foi uma evolução para eles, porque eles não tinham como colocar antenas igual nós temos na cidade grande, né? Lá o sinal era só para o parabólico. Aí, o que aconteceu quando a parabólica chegou na zona rural? A gente notou que os casos pesquisados caíram quase que pela metade. Por quê? Não é que o fenômeno OVNI parou de acontecer. As pessoas mudaram os hábitos. Aquela pessoa que chegava da lavoura por volta de 4, 5 horas da tarde, ela chegava em casa, tomava um banho e ia para o boteco tomar cachaça lá com os compadres, né? Aí a pessoa chega em casa e tem uma televisão, coisa que para ele era novidade. Sentava, tomava banho, jantava, ficava vendo a novela. Então, o fluxo de pessoas transitando na área rural reduziu muito, né? Mas mesmo assim, os casos continuaram acontecendo. Então, assim, aí muitas vezes as pessoas falam assim, o fenômeno OVNI reduziu a sua intensidade. Não é que talvez reduziu a sua intensidade, é que a chegada da tecnologia da luz elétrica, é primeiro que ela ofusca a visão de algo noturno. Porque na área rural, quando você vê alguma coisa no céu, qualquer coisa que brilha chama a atenção da pessoa. A partir do momento que a pessoa passa na estrada e já tem poste de luz, às vezes pode ter ali um objeto bem destacado que ela não vai perceber. Então, existem várias hipóteses para tentar explicar esse tipo de comportamento, né? Mas acredito que em locais mais afastados, oferece a possibilidade de um estudo mais amplo. Não só da biologia, né? e do comportamento humano, mas também da fauna, da flora, dos recursos hídricos, né? E minerais da terra. Talvez nessas regiões mais afastadas, esses seres, eles conseguem... Ah, nós queremos estudar o comportamento humano, é melhor a gente ir para uma área mais afastada do que um centro, um grande centro urbano, né? Isso, a não ser... não dizendo que não aconteça casos, por exemplo, Varginha foi dentro da cidade. Existem casos que ocorrem dentro das cidades. Mas na área rural, esses relatos, eles são mais abundantes. O objetivo desses seres são similares aos nossos, né? É encontrar um planeta com vida e explorar. Se nós, seres humanos, encontrássemos um planeta com vida primitiva, talvez nós falassem, ah, peraí, nós vamos lá explorar igual a Antártida. A Antártida é um continente que ele não tem dono. Todas as nações podem ir lá e pesquisar, mas existe um código de conduta. Tipo assim, é um local que todo mundo pode ir lá e colocar uma base, mas eles têm que respeitar alguns protocolos. Às vezes, a Terra é a mesma coisa. Às vezes, há protocolos entre essas raças de, talvez, não contato oficial, de não aproximação, né? Porque se são várias raças, às vezes, os objetivos podem ser diferentes. Um dia, nós seremos os alienígenas, de outras raças, tudo é questão de tempo. Ou seja, a Voyage já está a 17 bilhões de quilômetros de distância, 17 bilhões de quilômetros, né? E, é obviamente que ela vai cair, vai parar de funcionar, mas nós estamos jogando para o espaço outras sondas. qual que é o modo desoperante desses seres? Se esses seres estão aqui na Terra, fazendo pesquisas, eles provavelmente, ou apenas adentram a atmosfera, fazem o trabalho e vão embora, ou eles podem ter bases aqui na Terra, né? Se a gente for imaginar, quais seriam um dos melhores locais para que esses seres possam ter bases? Seriam no fundo do mar, porque o fundo do mar, o mar ainda é uma região pouco explorada. E há inúmeros casos, relatos, de naves observadas em alto mar. Inclusive, um vídeo recente, liberado pelo Pentágono, que mostra uma nave, ela entrando para dentro do mar, que é um vídeo oficial. E, nessa edição número 11, há vários casos pesquisados pelo Edson, que falam sobre isso. Também tem um caso do Navieron, que é um navio argentino, que a tripulação é um navio militar, que um objeto gigantesco passou por debaixo do navio luminoso, e que foi visto por toda a tripulação. E casos como esse são repletos na casilística ufológica. Dizendo o seguinte, que se esses seres estão aqui, os mares seriam uma boa opção para que pudessem servir de bases. Aí, quando o pessoal fala assim, terra oca ou cavernas, eu não acredito muito nisso, pelo tipo de terreno. Eu acho que o mar seria o mais interessante. Falando sobre essa análise que esses seres podem estar fazendo aqui, aí tem vários exemplos na ufologia, mas eu quis trazer só esse para ilustrar, que é a Operação Prato, que ocorreu em Colares, no Pará, no final da década de 70, foi 77, onde vários ribeirinhos, eles foram atacados por meses e meses, por naves, as naves lançavam raios que sugavam o sangue das pessoas. Provavelmente, alguém pode ter sido abduzido ou sequestrado, mas nós não temos acesso a esses documentos. a Força Aérea brasileira foi até a Incolares, ficaram três meses lá, fizeram vários filmes, várias fotos, é considerado, dentro da documentação oficial, um dos casos mais completos, em termos de credibilidade, foram vários relatórios produzidos pela Força Aérea, ali a gente vê alguns, aquilo tudo é desenho feito pela Força Aérea, as fotos, então é o seguinte, colares, na minha opinião, é uma prova viva de que esses seres estão aqui fazendo esse tipo de coleta, buscando material biológico humano. A aurora do nascimento sendo examinada pelo Dr. Orlando Zogbe em 19 de novembro de 1977. Nos detalhes aqui, as marcas deixadas por esse raio de luz no seio dela, as pessoas eram atacadas dentro de casa, às vezes o raio de luz atravessava aquele estelado de sapé na época, o que ocorreu em colares região é um exemplo de estudo sobre o comportamento humano e sua biologia. O sangue era retirado das vítimas. Fora os registros oficiais, quantos moradores daquela região não devem ter sido abduzidos por esses seres? Quantos desapareceram? Como foi uma época que colares é pequenininho ainda, imagine isso no final da década de 70, aqueles ribeirinhos que vivem ali, às vezes a pessoa desaparecia e ficavam por isso mesmo. Aqui, um caso mais recente de uma pesquisa que eu e o Albert fizemos em Baldin, que nós entrevistamos a senhora Ângela e o senhor Geraldo. Esse caso foi publicado na edição número 10 da OVN Pesquisa. Esse senhor, ele foi várias vezes atacado por luzes e numa dessas, eles estavam voltando para... Esse caso ocorreu há mais ou menos há 10 anos atrás. Eles estavam indo embora para casa, na estrada de terra e ele falou que sentiu alguma coisa por cima dele. Ele estava com o caderno na mão, enrolado, ele falou que ele bateu assim, ele sentiu alguma coisa. Na hora que ele olhou, ele falou que viu um objeto do tamanho de uma Kombi, só que o calor era muito intenso, ele falou que sentiu queimar as costas dele e sem ele perceber, ele já estava a uns 40 centímetros do solo, ele não percebeu que ele estava e a esposa dele viu que ele começou a girar, ele começou a girar, girar, girar e ela segurou ele, a senhora segurou ele, só que ela não viu o objeto, ela não percebeu, ela só viu que ele suspendeu, mas ele viu o objeto e viu a luz, ele falou que a luz parecia solda, aquela luz de solda muito forte, ele falou que queimou as costas dele, que ele sentiu muito calor. Ele sendo levitado, ele percorreu mais ou menos seis metros e ela segurando ele, provavelmente se ela não tivesse segurado, ele tinha ido embora e esse objeto, assim que ela segurou, que ele retornou ao chão, ele passou e sobrevoou a casa justamente dos tios dela que viram o objeto. O tio dela viu, o pai dela viu, que foi há dez anos atrás, há dez, doze anos atrás, ou seja, então foi um caso em que houve quase cinco testemunhas do mesmo objeto nessa região em que ocorriam muitas coisas e ele alegou depois que viu várias vezes essas luzes, essas naves percorrendo a região da casa dele, que ele morava na roça, aí a gente fica com a questão, será que esse senhor, será que ele já foi abduzido alguma vez? Inconscientemente ele não lembra? Por que esses seres constantemente estavam atrás dele? Aí o Albert até brinca no final da entrevista, esse vídeo está no nosso canal, é muito interessante, ele relatando, porque aí você nota a seriedade da coisa. Aí o Albert falando que a gente ia lá para fazer uma vigília com ele, aí a esposa vai falar, pelo amor de Deus, não deixa se levar ele não. Mas assim, o que prova que esses seres estão realmente aqui num processo de pesquisa. Sobre as perspectivas de contatos com o Alisson, aquela pergunta que o Maurício até fez para o Albert, tendo por base as novas conquistas de avanços da ciência, o falecido Ulvio Blanche-Aleixo, ele fez um texto muito interessante, que está em amarelo ali. Sua tese era de que a relação total do segredo OVNI reside essencialmente nas eventuais revelações dos próprios alienígenas, que até agora tem sido um comportamento evasivo, sorrateiro e enganoso. Ou seja, eles não demonstram o que eles querem. E quando eles têm algum contato com alguma testemunha, eles dão depoimentos ou passam algumas informações que não batem. Na literatura ufológica existem vários casos assim. Aí alguns ufólogos falam que eles falam isso para a testemunha para que caso ela venha a falar ela seja desacreditada. E quanto à atitude de sexismo predominante no meio científico em relação a isso, o Ulvio fez um desafio aos dedatores. Saiam para fazer pesquisa de campo aplicando seus conhecimentos básicos e chegarão fatalmente à conclusão de que o fenômeno é real e não é imaginário. Segundo o Ulvio, falta por parte dos cientistas uma atitude ativa e não passiva. Porque é muito fácil, como o Diolto citou o Sacani aqui, de dentro do seu conhecimento acadêmico ele fazer críticas, ressalvas, mas nenhum desses cientistas que fazem essas críticas ao fenômeno Oven eles vão a campo, eles vão lá conversar com as pessoas. É muito fácil falar assim, não, esse objeto aí é Vênus. Ah, não, é Júpiter. Pô, gente, mas Vênus não persegue ninguém no estado rural. Vênus não levita a pessoa, faz a pessoa sair do chão. Esse caso que o Albert mostrou do Opala ali, a bola de luz perseguiu o carro por mais de 20 minutos, ela aumentava de intensidade, o farol do Opala ele oscilava, ele não conseguia acelerar o carro, o carro perdia potência e na hora que foi chegando perto do final da estrada de terra, chegando no asfalto, essa bola de luz simplesmente fez esse movimento. Ela voltou, ou seja, se fosse um fenômeno natural, ela não teria essa atitude, ou seja, eles chegaram perto de onde seria ali o asfalto com mais movimento, esse objeto simplesmente recuou depois de 20 minutos de perseguição. Então mostra que não é um fenômeno natural, não é um fenômeno efêmero, ele é de longa duração, ele mostra inteligência, e nesse caso do Opala, aí eu perguntei para eles, será que vocês sentiram algum lapso de tempo? Tipo assim, às vezes a pessoa fala, saímos de casa 10 horas, chegamos meia-noite, só que era uma viagem que teria que durar meia-hora, mas não foi esse caso, eles não relataram esse lapso de tempo. A gente que pesquisa em campo, nós temos formulários técnicos, em que há várias perguntas, então é muito importante, porque às vezes uma pergunta bem feita, ela muda todo o contexto de um caso, e há na ufologia, obviamente, há quem veja com bons olhos e com otimismo, um futuro, um contato com esses seres. Notamos, porém, que essa visão de que são visitantes, não invasores, é que estão aqui para nos ajudar, parte justamente de quem não realiza o pesquisa, ou seja, quem acredita que esses seres estão aqui para nos ajudar, para a coisa mais light, geralmente, parte de pessoas que não pesquisam o fenômeno OVNI em campo, aquela pessoa que às vezes tem o conhecimento por leitura, por filmes, documentários. uma rápida busca na internet nos mostra centenas de autores que tratam os aliens como salvadores e portadores de mensagens de paz e prosperidade, mas são tudo invasivos isso, a gente nota que essas pessoas que acreditam em Astaxeran, esses seres de luz, é tudo baseado em crença, não existe nenhuma evidência, nenhuma foto, nenhum relato contundente, eu classifico isso como uma religião, não é pesquisa. Há quem alega receber mensagens telepáticas como médiums que incorporam entidades alienígenas, são picaretas que buscam lucro com palestras, lives e livros, tem uma senhora aí que diz incorporar uma tal de Xeliana, uma alienígena, ela faz lives, faz palestras, livros e tudo, mais, porém assim, quando ela incorpora alienígena, só fala o trivial, busque conhecimento, igual o E.T. Bilura, a humanidade tem que parar de guerrear, não sei o que, ou seja, mensagens que qualquer criança de oito anos sabe fazer. Agora, por que ela não incorpora uma alienígena e fala, olha, estou aqui com uma equação que vai provar tal coisa, estou aqui com um elemento químico desconhecido na Terra, estou aqui com uma localização de um exoplaneta que a sua ciência ainda não descobriu, ou seja, trazer informações que sejam técnicas, para que aquela pessoa que está incorporando faça, poxa, peraí, o cientista vai lá e fala, peraí, vamos ver isso aqui. não, realmente, bate, é uma comprovação, mas esses médios que dizem incorporar não passam disso, são mensagens que não têm nenhum embasamento científico, apenas crença. Então, por que seres altamente evoluídos tecnologicamente estariam pregando o mesmo modo dos operantes de 30 a 40 anos atrás? Ou seja, a gente observou que dentro da literatura ufológica, a gente pega casos que aconteceram há 40, 50 anos atrás, o procedimento é quase idêntico aos que estão acontecendo hoje. Então, o que leva naves a perseguir lavradores e homens simples das zonas rurais? Qual seria a lógica disso? É o que questionamos e tentamos compreender. Sabemos através de nossas pesquisas que em muitos casos há mutilações de animais e até mesmo o sequestro, a abdução de pessoas. Aqui na região da Serra de Cipó era muito comum o sumiço de gado, de animais de grande porte e que não eram predadores naturais, que o homem do campo conhece quando é um ataque de um predador natural. Em muitos casos as testemunhas sofrem com efeitos nocivos depois dessa experiência. podemos destacar queimaduras que é muito comum, problemas estomacais, problemas na visão provocados pelo calor excessivo ou radiação e ali distúrbios estomacais. Em muitos casos há confusão mental e perdas dos sentidos. Muitas testemunhas sofrem lesões na tentativa de escapar das luzes. Tem um caso interessante que eu sempre gosto de citar que eu pesquisei em tabuleiro que lá o pessoal sempre ia para o bar com uma lanterna, porque não tinha luz elétrica em lugar nenhum. Então, eles chegavam da roça e iam lá para o barzinho tomar cerveja, pinga, tudo. Aí na volta o Luiz do moto ele viu uma luz vindo na estrada e ele achou que era o fusca do amigo dele que só tinha um farol queimado. Aí ele falou assim, aí é engraçado o pessoal da roça que eles faziam os gestos e falou que ele encostou na cerca de arão farpada assim, que a estrada era curtinha e abaixou a lanterna esperando o fusca passar. Aí ele falou que foi olhando a luz foi chegando perto e foi subindo. Lembrando aquela cena do filme do Contatos Imediatos, que o Roy para a caminhonete e a luz vem atrás e ela vai e sobe. Na hora que ele viu a luz subindo ele já imaginou que ele estava farolão, ele chamou as luzes de farolão. Aí ele falou assim, na hora que eu vi que era o farolão ele apagou a lanterna porque eles acham lá que é a lanterna que atrai essas naves. Aí ele foi correr e esqueceu da cerca de arão farpado no desespero ele meteu o peito no arão farpado cortou os peitos machucou e ele pulou e ficou debaixo de uma moita de bambu e essa nave ficou por cima dele uns 10 minutos e ele começou a gritar porque nessa região aconteceram várias abduções do Osilo do Afrânio o Joaquim Alói foi atacado por uma nave ele ficou cego tudo nessa região aí ele pensou assim poxa, será que eu vou ser o próximo? Ele ficou lá de baixo gritando aí essa nave foi em direção a Cachoeira Grande que lá tem a Cachoeira a terceira maior do Brasil na hora que ele viu a nave ir embora ele saiu correndo aí chegou em casa que ele viu que ela tinha machucado ele não tinha visto que ela tinha machucado ou seja, na hora do sangue quente ele falou olha, eu nem vi que eu estava sangrando ele chegou em casa com a camisa rasgada toda sangrando então o que leva esses seres a fazerem isso aqui é o caso do Hermelindo que ele lutou com ciência terrestre o caso dele é famoso no mundo inteiro essa imagem foi tirada do documentário que a Rede Globo fez sobre o Globo Repórter especial sobre ufologia ele sofreu uma tentativa de abdução só que na hora que a nave foi tentando puxar ele pra dentro ele disse que ele meteu o pé assim na borda e o negócio não conseguia puxar ele ele estava com uma coisa presa nas pernas até meio arcaico uma nave puxar a pessoa como se fosse um laço aí acho que na hora a nave viu que ele estava entalado ele desceu um ser dentro dessa nave um ser ele falou que era mais ou menos desse tamanho cinza ele falou que ele era muito duro a textura do corpo ele era muito dura e ele tinha uma venda lá que ainda existe no mesmo local só que óbvio ele já morreu ele teve uma luta corporal com esse ser ele falou que brigou com ele durante alguns minutos e aí o repórter da Globo perguntou assim mas o que o senhor tentou fazer ele tentasse segurar ele prender ele aqui e chamar as pessoas pra verem pra acreditarem só que quando ele foi ele foi suspendido na faixa de uns três metros ele caiu ele caiu em cima de uma de uma de uma árvore de uma moita que tem lá que tem muitos espinhos e ele machucou ele machucou e a esposa dele falou que depois desse contato ele falou assim ele não prestou mais o modo que ele não prestou mais mas como assim ele passou a ficar meio bobo ele passou a não render mais o serviço o caso do Hermelindo é clássico na ufologia obviamente aqui eu não vou entrar em nenhum desses casos em detalhes porque não é objetivo bom em resumo eles continuam aqui e realizando suas pesquisas é imprescindível a busca de novos dados para uma melhor compreensão desse fenômeno que é evasivo furtivo e parece que age como o lendário curupira do nosso folclore o Albert que fala muito isso parece que na ufologia tem assim essa coisa do curupira que o curupira no folclore para enganar os caçadores ele tem o pé virado para trás então ele vai para frente só que quem chega fala assim opa ele foi para lá só que ele foi para lá então parece que o fenômeno do OVNI parece que é o esse esse parece lembra muito esse fenômeno do curupira então parece que o fenômeno vai em uma direção mas muitos ufólogos seguem as pegadas na direção contrária como o Albert fez aquela inclusão ali o Afrano só rapidamente nessa região de Tabuleiro ele estava vindo na estrada rural ele tinha na faixa dos 17 anos na época apareceu uma luz essa região lá aparecia luz como aqui luminária só que lá parece que a coisa era mais agressiva ele viu a luz ele foi desaparecer de Tabuleiro que é ali na Conceição do Mato Dentro que fica a 110 quilômetros de Belo Horizonte e foi aparecer no Acre ele foi aparecer no Acre a delegacia de lá com muito custo ligou para para Conceição do Mato Dentro que é a cidade mais próxima e falou olha tem um sujeito aqui que diz que mora aí num vilareio chamado distrito de Tabuleiro aí depois de quase uma semana ele voltou e quando ele voltou ele não conseguia relatar o que aconteceu ele só falava assim eu vi uma luz e passou pouco tempo ele começou a ter confusão mental aí você chegava lá em Tabuleiro a gente ia lá várias vezes ele ficava para a rua como se fosse um doente mental ele perdeu toda a sua capacidade aí ficamos sabendo na última vez que visitamos Tabuleiro que ele faleceu já tem uns 5 anos né então assim poxa o que que esse o que que esse rapaz passou dentro dessa nave e por que que ele foi abduzido né ou sequestrado de Tabuleiro e foi aparecer no Acre aí imagina quantos casos desses que não ocorrem principalmente regiões muito mais afastadas é por isso que o Alte falou nós temos que ir a campo para ir atrás desses desses relatos né é talvez nunca iremos chegar a um consenso sobre os verdadeiros objetivos desses seres né na realidade ainda estamos tentando compreender peças básicas bom quais seriam elas é quantas raças nos visitam fazendo aquele paralelo aqui no início que eu mostrei né se nós aqui estamos tem 3 4 nações tentando pesquisar Marte que é um planeta né então por que que não esteja acontecendo mesmo com a Terra várias raças também aqui nos visitando existe um código de conduta entre eles e são perguntas que eu acho que são imprescindíveis para tentar compreender esse mecanismo né desde quando eles estão aqui será que eles estão aqui há pouco tempo será que eles estão aqui desde quando a vida biológica começou na Terra né será que eles estão aqui desde bem antes do surgimento da raça humana mais de 200 mil anos né já foi prolongado para 300 mil e o principal de tudo é os seus objetivos quais seriam esse é que nos incomodam quais seriam os objetivos porque a gente fica com pé atrás poxa tanto tempo que esses seres estão aqui né com o mesmo modo operante ali na zona rural e parece que porque seria interessante se fosse assim ó parou não acontece mais nada em área rural aí você fala é lógico eles já pesquisaram o que tinha que pesquisar já coletaram tudo o que tinha que coletar e acabou esse pesquisa só que não para o nosso espanto as coisas continuam acontecendo do mesmo jeito né o que prova que talvez poderiam ser várias raças aqui né em pesquisa do nosso planeta lembrando gente que eu acho que na ufologia não existe verdades absolutas o que eu estou falando aqui pode ser eu posso estar enganado mas eu falo aquilo que eu 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 subterro das minhas pesquisas de campo né então eu falo com propriedade nesse sentido então assim devemos continuar a pesquisar eles continuam agindo em áreas mais afastadas né como aqui em luminárias em locais onde podem realizar suas manobras mais furtivas né acredito que ainda estamos sendo estudados e pelo que coletamos em expedições recentes esses estudos parece que não vão terminar tão cedo né eles estão aqui e continuam nos observando né é inquietante saber que seres mais evoluídos podem estar nos manipulando como meras cobaias ou seja nós temos que entender que pra esses seres evoluídos nós somos meras cobaias e para finalizar gente é devemos ter em mente que toda vez que uma civilização mais avançada né entrou em contato com outras com grau de tecnologia inferior os resultados não foram anistosos vamos só pegar um paralelo aqui os aztecas quando os espanhóis chegaram montados em cavalos o que que aconteceu houve um eles dizimaram os aztecas saquearam ouro acabaram com a civilização azteca ou seja então ali é a lógica dentro da nossa história da história humana existem vários casos assim de civilizações do passado que sobrepujaram outras inferiores né roma o alexandre o grande foi isso né dominou praticamente todo mundo da época dele né agindo dessa forma né e aqui embaixo eu coloquei a nossa própria história repreta de exemplos e nós temos que imaginar que pra esses seres nós somos seres inferiores em termos de tecnologia e se a gente for fazer esses paralelos do que vem acontecendo né com o avanço da pesquisa espacial talvez a gente não pode ter assim uma uma perspectiva muito positiva pro futuro mas lógico eu posso estar errado talvez é né a gente pode estar falando coisas que talvez não não aconteçam mas tudo leva a crer que seja isso gente é o tema é muito extenso né é a gente sabe que o tempo é curto e a gente não consegue talvez passar toda a mensagem mas assim dentro do do que eu apresentei do laboratório extraterrestre basicamente seria isso né é dentro das pesquisas nós acreditamos que esses seres estão aqui fazendo um resumo breve eles estão estudando fazendo pesquisas como nós faríamos se nós tivéssemos essa oportunidade de estar em um planeta com vida inferior né é e os nossos trabalhos continuam nós continuamos pesquisando a revista a ordem pesquisa é tá sempre publicando artigos referentes a isso né nessa próxima edição agora vai ter vários artigos interessantíssimos né o Edson que vai fazer a palestra agora ele vai falar sobre um tema que vai ser pauta da edição que são uma nova onda de casos que está ocorrendo no Brasil né antes de encerrar nós criamos o Clube dos 20 que é pessoas que gostam do assunto né que querem participar e que às vezes a pessoa fala assim poxa eu como o Gabriel né que faz parte do Clube dos 20 conheci pessoalmente o Gabriel ontem né Gabriel eu já faço parte do clube às vezes a pessoa tem uma uma formação técnica como ele tem e falou assim poxa eu quero contribuir com a revista eu quero ele não é o fólogo mas eu quero usar o meu conhecimento como Maurício na área dele pra ajudar então a gente criou o Clube dos 20 que é pra ter essas pessoas que ajudam financeiramente também a revista né que é uma mensalidade muito pequena pra que a gente possa ir a campo fazer pesquisas comprar material né porque Maurício sabe que essa parte tudo é muito onerosa né fazer essas pesquisas né e aí no site lá quem quiser entrar sabe tudo sobre o sobre o Clube dos 20 e também da associação normal da revista né e aqui pra finalizar uma propaganda da revista Alvinh Pesquisa né nós temos muito orgulho de sempre falar porque ela ela apresenta todo o nosso trabalho de pesquisa meu do Albert do Edson e de todos os outros consultores bom é isso gente eu agradeço a presença de todos aqui espero que a minha pequena palestra talvez tenha trazido algum pouco de conhecimento e espero estar aqui numa próxima oportunidade né apresentando novas pesquisas né juntamente com os amigos muito obrigado aplausos